Fala galerinha, beleza pura? E aí, vamos dar uma olhada nesse monte de Super Nintendo aqui galera? Hoje é dia da casa do Super Nintendo, né? 4 players, né? Lindona, ou 2 players? E aí, qual que vai? Bom, vamos dar uma olhada aqui em detalhes? Essa 4 players lindona, enorme galera, que máquina massa! Deixa eu mostrar pra vocês aqui o controle, olha só que legal! Top, né? E aqui a lateral também, olha! Muito bacana, né? Bem legal mesmo a parte frontal dela aqui, olha! Bonita, né galera? Máquina linda! Essa marquise aí também, né? Iluminada! Aqui o dia tá claro, né? Mas dá pra ver ali o LED aceso lá também, olha! Vamos dar uma olhada nessas 2 players aqui do lado, olha! Muito massa também, né? Lindona! É a mesma coisa, a mesma lateral, né? Os controles também, olha! Né, olha! Só aqui 2 players! E a marquise também, lindona aí, com a parte frontal aqui também, linda! Chique, né pessoal? Eita! Vai ser chique assim! Muito legal! Bem bacana mesmo, a gente fica bem orgulhoso, né? Quando vem esse tipo de equipamento assim, prontinho, né? Só pra embalar e ir embora! Realmente muito bonito! Bom, tá aí então! Qual que você escolheria? Massa, hein? Linda, né galera? Vamos lá então! Muito obrigado pessoal, como sempre aí, pela audiência, pela paciência! Mais duas máquinas aí sendo enviadas, né? Não são pro mesmo cliente, tá pessoal? São clientes diferentes, mas estão aí prontas pra ir embora! Massa, né? Bem legal mesmo, 100%, lindona! Então vamos lá, forte abraço! Valeu! Muito massa!